E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. É amanhã, pessoal. Amanhã nós vamos jogar com a Ponte Preta lá em São Paulo e necessitamos vencer a Ponte, tá? Porque se a gente vence a Ponte Preta amanhã, vamos a 43 pontos. E se o Vasco perde do Grêmio no próximo domingo, o Vasco estaciona com 45 e nós ficamos a dois pontos de jogar com o Vasco. Dois pontinhos, galera. O próximo jogo do esporte será contra o Bahia na próxima segunda-feira. Tudo indica que deve ser na Ilha do Retiro, mas eu colocaria esse jogo na arena, tá? Mas tudo indica que deve ser na Ilha do Retiro. O esporte precisa vencer o Bahia, precisa vencer o Bahia. Porque se o Vasco tropeçar mais uma vez, digamos que tropece contra o Grêmio, né? Se não me engano, os últimos cinco jogos do Vasco fora de casa foram cinco derrotas. E agora o Vasco vai jogar novamente fora de casa com o clube, que é um jogo de seis pontos, né, galera? Porque o Grêmio tá com 47 pontos, o Vasco tá com 45. Se o Vasco ganha do Grêmio na casa do Grêmio, o Vasco vai a 48 e o Grêmio cai pra quarta colocação. Eu acho que o Grêmio não quer saber disso, né? Tampouco acho que Grêmio e Vasco... Eu não sei se esses clubes têm interesse no empate, tá ligado? Sinceramente, é muito melhor pro Grêmio ganhar do Vasco e ir pra 50 pontos e deixar o Vasco atrás com 45, porque aí a diferença são de cinco pontos, né? É uma gordura grande, porque se o Sport e o Londrina vencem os seus jogos, o Londrina vai a 44... Não, o Londrina vai a 42, sim, o Londrina vai a 44 e o Sport iria a 43. Então olha a gordura do Grêmio, né? O Grêmio ficaria com 50 pontos, o Vasco com 45, o Londrina com 44 e o Sport com 43. O Grêmio estaria, ó, de boaça aí, podendo até perder mais uma rodada mais na frente que ninguém passaria o Grêmio, né? Então hoje o nosso adversário é o Vasco, tá, galera? O nosso adversário a caminho da Série A é o Vasco, tá? Aí você pode até dizer assim... Mas, Linésio, o Londrina tá aí com 41 pontos, tá na frente do Sport, ok. Mas, bicho, sinceramente, eu não quero subestimar o Londrina, tá? Porque o Londrina hoje tá na frente do Sport, é verdade. Se o Londrina ganha o próximo jogo, vai ficar um ponto na frente do Sport. Se o Sport vence a ponte, né? E vai ficar um ponto abaixo do Vasco, né? Caso o Vasco perca. Mas eu acho que o Londrina, cara, nos próximos 10, 9, 8 jogos, vai cair de rendimento. Assim como a Tombense deu uma quedinha, como o Sampaio Corrêa caiu um pouquinho também, e tantos outros clubes, né? Então, eu acho que o Londrina não aguenta essa parada, tá? Por mais que esteja um time organizadinho aí, treinado pela Dilson Batista, pode ser que surpreenda. Pode ser que surpreenda e chegue no final do campeonato e se classifique pra primeira divisão. Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Londrina. Olha só, velho. E sobra pro Vasco e pro Sport, né? Mas se isso acontecer, de quem é culpa? É do Londrina? São dos árbitros? Não, a culpa é do Vasco e do Sport. Vasco não tá jogando nada. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Vasco não ganhou de ninguém, pô. Se o Vasco perder do Grêmio no próximo domingo, que eu espero que perca, não vai ter feito nada de diferente. Anda perdendo de todo mundo, pô. O Vasco joga fora, perde de todo mundo. Essa aqui é a realidade. E o Sport? O Sport tá fazendo o quê pra merecer se classificar pra primeira divisão? A gente tá aqui fazendo vídeo torcendo, porque a gente é torcedor, porra. A gente tem que acreditar, né? Até porque é bom, até pro canal também, jogar uma primeira divisão. É mais audiência, são mais inscritos. Isso é tudo melhor aqui pro canal, né? O Sport na primeira divisão. Então tem que aqui, ó, pedir aos deuses do futebol pra que o Sport se classifique pra Série A. Porque essa é a realidade, é o negócio, galera. Entendeu? E é bom pra você aí, que tá vendo do outro lado, que você vai ter mais entusiasmo de acompanhar o próximo ano o Sport numa Série A do que numa Série B, né? Se a gente já acompanha o Sport na Série B, imagina numa Série A. Portanto, o Sport precisa muito vencer a Ponte Preta, né? Torcer pro Londrina dar uma tropeçada, mas se o Londrina ganhar, massa, continuamos aí no jogo. O negócio é o Vasco tropeçar. O Vasco tem que perder do Grêmio, galera. Porque aí a gente fica dois pontinhos no Vasco. E mais na frente, nós vamos jogar com o Vasco ou na Ilha do Retiro ou na Arena... Não, é na Arena... Espero que seja na Arena Pernambuco, sinceramente, tá? Eu já fiz um vídeo aqui há uns tempinhos atrás dizendo que esses jogos teriam que ser na Arena Pernambuco. Ainda não foi confirmado. O Sport vai jogar na 34ª rodada e na 35ª contra o Cruzeiro e contra o Vasco. Assim, na sequência, dois domingos, às quatro da tarde, esse jogo tem que ser na Arena Pernambuco, esses dois jogos, pra ter casa cheia e a gente sufocar aí o Cruzeiro, sufocar o Vasco. Porque o Cruzeiro já é campeão, mas a gente precisa ganhar do Cruzeiro. Senão o Cruzeiro atrapalha a gente, cara. O Cruzeiro pode muito bem chegar em Recife e ganhar do Sport. Quem se lasca? É o Sport, pô. Então, uma derrotinha, se o Cruzeiro vai pra Recife e perde pro Sport, ó, não dá em nada. O Cruzeiro já é campeão, já, pô. Ninguém vai alcançar o Cruzeiro, não. Nesse momento, o Cruzeiro tem 59 pontos, né? Nós estamos indo pra 29ª rodada. O Cruzeiro tem 59 pontos. O Bahia tem 50. 9 pontos de vantagem, pô. Quem que vai alcançar o Cruzeiro? Ninguém, pô. Ninguém. O Cruzeiro tem apenas 3 derrotas no campeonato, 8 empates e 17 vitórias. O Cruzeiro é o campeão. Ponto final, velho. A gente agora tá brigando aqui pra se classificar entre os outros 3, junto com o Cruzeiro. 4, pra ver quem vai pra Série A, tá? Essa é a briga do Sport. Então, eu vou torcer muito pro Sport ganhar da Ponte Preta amanhã e torcer muito. Vou secar muito. Vou secar pra caramba o Vasco, velho. No próximo domingo, no seu horário do jogo, deve ser o jogo da televisão, Vasco e Grêmio. Possivelmente, pode ser o jogo da televisão aqui na Costa Rica, né? Se o jogo for às 4 horas da tarde aí no Brasil, 1 hora da tarde aqui na Costa Rica, pode ser que passe aqui, porque a Globo Internacional já transmitiu os 4 jogos do Vasco este ano, tá? Coisa impressionante. Eu nunca vi a Globo Internacional transmitir jogos de 2ª Divisão, mas esse ano tá transmitindo. Já transmitiu até Vasco e Sport eu assisti aqui na televisão, tá? Aquele 0x0, que foi o primeiro jogo do Lisca. Assisti também Vasco e Cruzeiro. Enfim, o Vasco tá passando aqui, tá? Então, é torcer pra que passe que eu vou secar com todo ódio o time do Vasco, tá? Porque a gente precisa que o Vasco perca pra que a gente ganhe encoste no Vasco dois pontinhos, tá? Mas enfim, vamos secar o Vasco, hein, galera? Eu vou ser Grêmio no próximo domingo desde pequeno. Deixa aqui a tua opinião, não esquece de deixar like nesse vídeo e de se inscrever no canal e lembre-se que aqui é vídeo todo dia, 4, 5 vídeos todo dia. A gente merece pelo menos o teu like, né, galera? O teu like, pelo menos. Agora, se você puder, tiver um pouquinho mais folgadinho aí de dinheiro por R$2,99 seja membro aqui do Nerd Rubro Negro R$2,99 por mês seja membro aqui do Nerd Rubro Negro não é nem um cafezinho de rodoviária, né? E ajuda esse projeto a crescer. Valeu? Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau.